Imagine você, você aí que tá me assistindo, você tá sentado e tá escutando que seu pai é um rato traiçoeiro e covarde, que seu padrinho, o homem que financiou toda a sua trajetória, é um bandido corrupto e que seu povo é formado por vagabundos medrosos que abandonam a própria terra pra fugir de invasores. Tudo isso sendo cuspido com emoção e vigor através do carisma de um orador implacável e muito acima da média. E adiciona aí os fatos de que se você engajar numa batalha verbal, você vai ser engolido porque você não tem esses atributos e porque você não tá nem falando na sua língua principal e depois que você não pode agredir esse adversário, porque tem um exército de pessoas pra separar, porque você pode deixar de ser pago pra lutar profissionalmente e porque você pode até acabar preso, dependendo do que acontecer, numa cidade em que o Serol é fininho pra agressão, mas deixa você se expressar como quiser. E mais, você não pode nem pensar em carregar toda essa emoção negativa até o dia da luta, porque no momento que a porta do octógono fecha, tudo que você precisa é de calma e frieza pra seguir detalhadamente o plano de voo contra esse rival que, além de tudo, é um atleta de elite. Foi exatamente a isso que Conan McGregor submeteu o russo Kabib Nurmagomedov na primeira coletiva de imprensa pré-UFC 229 que rola no dia 6 de outubro em Nova York. Abre aspas, se o Conor fala tudo isso sobre você e você não se afeta, você não é ser humano. E o Conor sabe disso, ele é o melhor da história em relação à guerra mental. E esse é o negócio da luta, não é o negócio da amizade. Ele entra na sua cabeça melhor do que ninguém, definiu Dana White. Como eu disse num vídeo anterior, McGregor vs Kabib começou quando o irlandês pegou um carrinho de mão e tacou no ônibus em que o Kabib estava. Naquela ocasião, o Kabib disse que independente de onde fosse, a próxima vez que o visse, ia botar as mãos no McGregor. Mas isso não só não aconteceu, como a gente viu ontem, ele sentado, escutando um monólogo ofensivo e difícil de digerir. McGregor fez simplesmente o que faz melhor. Estudou cada detalhe, conversou com pessoas, foi atrás de informações e explorou os pontos mais sensíveis. E o primeiro foi jogar Kabib contra o presidente da Rússia, Vladimir Putin. Vamos lá, Ziavudin Magomedov, um oligarco, um bilionário russo do meio da construção civil, gosta muito de MMA. E ele financiou toda a carreira do Kabib e dos seus companheiros de equipe. Ele criou a Eagles MMA e também o evento Fight Night, onde inclusive lutam alguns brasileiros. E a Rússia é um pouquinho diferente daqui, impera realmente a lei do mais forte. É quem você conhece, quais são os seus laços políticos. Tanto que o Kabib, uma vez que estava irritado com o UFC, disse pro Dana White que se ele não o atendesse, ele nunca mais pisaria na Rússia. Claro, ele tem costas quentes e laços muito bem estreitos. Só dando um exemplo aqui pra ilustrar a diferença de realidades. No UFC São Paulo do próximo sábado, alguém pode pegar o microfone e falar fora Lula, fora Temer ou fora Bolsonaro sem maiores consequências. Agora, um lutador do UFC russo não pode pegar o microfone e falar mal do Putin. E não é que o tal do Magomedov foi preso há poucos meses por ordem do Putin por suspeita de superfaturar estádios da Copa do Mundo da Rússia. Ele pode pegar inclusive até 20 anos de cadeia. Esse foi um fato tão significativo pro Kabib que assim que ele bateu o All Iaquinta e se tornou campeão do mundo, ele passou a mão no microfone do Joe Rogan e fez um apelo público pro Putin soltar o padrinho dele. McGregor então aproveitou a ocasião pra chamar Magomedov de bandido e rato pra baixo e assim que o Kabib demonstrou irritação, ele perguntou, então você conteste a decisão do seu presidente? E o Kabib, claro, respondeu não, não e não. Pra piorar, Putin ainda é fã de McGregor e o convidou ao seu camarote pessoal durante um jogo da Copa do Mundo da Rússia. McGregor levantou esse fato e Kabib preferiu não responder. O Tapanharten Lobov, russo amigo do McGregor, também foi abordado. O irlandês subverteu a situação que começou com Lobov criticando publicamente o Kabib, dizendo que o Kabib, que é um ultranacionalista como a maioria dos russos, é um traidor da pátria por ter batido num compatriota. Até a rivalidade histórica entre chechenos e Daguestani foi lembrada. Nem o pai do Kabib, o seu Abdu Manap, foi poupado. McGregor descobriu que o coroa não gosta de Kadirov, presidente da Chechênia, figura extremamente controversa, acusada inclusive de crimes contra a humanidade. Mas que por que Kadirov é aliado do Putin? Ele faz até posts no Instagram falando que ele é um grande líder. E aí o McGregor disse que o pai do Kabib, assim como o filho, é dirigido pelo medo e pela covardia. É aí que tá a quebra de paradigma. O Kabib sempre foi um adversário muito temido pelos seus rivais. Sempre colocaram ele num pedestal e passa por essa verdadeira fritada, com tudo isso sendo agressivamente gritado na sua direção. É uma coisa que um cara que é muçulmano, sempre foi respeitador, low profile, nem gosta de falar muito, nunca passou na vida. Com tudo isso dito, ainda acho que o Kabib se saiu muito bem. Ele tentou responder nos momentos, se mostrou irritado em outros, mas adotou no geral mais a linha, tô um pouco me lixando pra você, do Nate Dias, do que é te odeio e quero te matar, do José Aldo, do Dustin Poirier e do Ed Alvarez. Além de tudo, o McGregor teve o cuidado de levar dois cinturões pra coletiva e o seu novo empreendimento, o próprio Whisky, que ele mostrou pra 4 milhões de pessoas e contando, sem pagar um níquel ao UFC. Ainda fez o Dana White provar e dizer, meio que na base da pressão, que a logo vai estar no UFC 229, ali no octógono. Dana White ainda disse que essa foi a coletiva mais assistida da história do UFC, bater os números de May Mac, né? A luta contra o Floyd Mayweather e que a esperança da empresa é bater 2.5 milhões de pacotes PPV, o que seria o maior disparado da história do MMA e já estaria ali na vizinhança de Floyd Mayweather vs. Oscar De La Roya e Mike Tyson vs. Lennox Lewis. Eu sigo aqui com o meu prognóstico de que o Khabib é franco favorito e pelo casamento de estilos deve sim ditar o ritmo da luta. Mas não se enganem, pessoal, vencer Conor McGregor não se resume a ter capacidade técnica para tal. Afinal, o Flamengo quando joga com o Vasco tá muito mais suscetível a erros por quem está em outro estado de espírito do que quando joga com o Atlético Paranaense, por exemplo. Quando há rivalidade e emoção, a pressão é muito maior e se você não for senhor do seu domínio na hora da luta, ele, que é comprovadamente um psicopata, que não se afeta por toda a comoção que ele mesmo cria, vai cobrar um preço. Os excelentes Ed Alvarez e José Aldo, por exemplo, travaram, cometeram erros que não costumam cometer. Que o Khabib é um dos maiores grápolis da história do MMA já sabemos. A gente vai ver no UFC 229 se o emocional acompanha. Eu, francamente, não gostaria de estar nos seus sapatos, porque por mais técnico que eu fosse, eu reconheço. Eu não sei se eu sou forte mentalmente o suficiente, eu sucumbiria. Ter a pressão de lutar perante o mundo inteiro contra um cara que eu não posso perder e odeio afetaria minha tomada de decisão. Não acho nem uma questão de ficar com medo ou intimidado, é mais o lance de ficar cego pela raiva, enquanto ele, como se estivesse caminhando no parque sem nenhuma empatia ou abalo pelo que tá acontecendo, apenas direciona a mão esquerda ao meu rosto. Mas esse sou eu, Renato, e é por isso que eu sou jornalista e não sou 26-0 no MMA como o Khabib, que é uma máquina de moer, gente. Como sempre, pessoal, esses são apenas os meus dois centavos. Tentei fazer um breakdown aí da coletiva, não sei se ficou longo e cansativo, se ficou chato, peço desculpa a vocês, mas quero saber a opinião de quem tá assistindo. Vocês acham que essas coletivas, esse jogo de provocação pode influir bastante numa luta ou não tem nada a ver, ninguém leva isso pra hora do octógono. Comentem livremente aqui embaixo no vídeo, se inscrevam no canal, segunda-feira a gente vai falar sobre o UFC São Paulo desse fim de semana e tem resenha a maioria dos outros dias. Um grande abraço a todos, obrigado pela audiência e até a próxima.